E sejam bem-vindos a uma exposição que na realidade não poderia ter acontecido, provavelmente poderia não ter acontecido, se não estivéssemos em plena época Covid. Já vou explicar. Enfim, logo no início, se tiver a aplicação já descarregada no seu telemóvel, vai dirigir, vai registar e depois, quando chegar à casa, pode ter acesso a toda a informação que está contida no ficheiro, que é a folha de sala. O projeto surge a partir de uma ideia desenvolvida pelo Manel de Vais Cabral e o Sobral Centeno, que nos primeiros dias de confinamento fizeram um FaceTime a desafiarem para que eu assegurasse a curadoria de uma exposição que talvez ainda não soubéssemos muito bem o que viria a ser. Depois de ter feito a escolha de 15 artistas plásticos e de 15 escritores, cabia atribuir, digamos, a zona de diálogo. E daquilo que realmente era um conhecimento da obra dos artistas plásticos, e um menor conhecimento, tenho de confessar, daquilo que seria a obra escrita dos escritores, dos poetas, começaram a configurar-se estas duplas, como nós lhes designamos. Neste caso, temos um trabalho da escultora, embora desenvolva também muito o desenho, Cristina de Ataíde, que trabalhou a partir de uma frase do João Gesta. Ora bem, a particularidade está. Os escritores só podiam desenvolver um pequeno texto, em forma poética ou como lhes interessasse, com 15 palavras. E assim mesmo, também, o artista plástico não podia ultrapassar umas dimensões de um metro por um metro. Portanto, tudo dentro de normativos, que também nos estavam a ser impostos, e continuam a ser impostos em termos societários, que realmente foram cumpridos. Portanto, a metodologia foi, eu pus em contato o escritor com o artista plástico, no final de abril, os 15 escritores foram-nos fazendo chegar as suas criações literárias, poéticas, que foram enviadas aos respectivos artistas plásticos. Como eu comentei, no caso da Cristina Ataíde, ela recebeu a frase do João Gesta, e aqui também podem encontrar a frase, portanto, que faz parte, obviamente, do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão desta peça. Uma curva francesa decide atravessar o alentejo às escuras. Esta foi a visualização que a Cristina Ataíde fez dessa frase do João Gesta. Vão perguntar, e a música? E os compositores, quando é que surgiram? Os compositores surgiram mais tarde, numa conversa informal, que a Paula Freire telefonou. A Paula Freire vive em Lisboa e está ligada também à música e à estética. E ela telefone a maseram a Fatima. E se adicionássemos também compositores a este projeto? Porque, na verdade, seria algo mais inusitado do que a escrita e a imagem visual. Portanto, aí houve que fazer uma nova lista de 15 compositores. Foi enviado a cada um dos compositores, não somente o texto dos poetas e escritores, mas também, confessoante, as obras plásticas iam começando a ser concretizadas, e eu ia enviando também para os compositores. Portanto, foi realmente um trabalho criativo em processo, à distância, em que, em alguns casos, os artistas conversaram e falaram entre si, noutros casos, na realidade, ainda não se conhecem, nem mesmo em termos virtuais. Portanto, havia uma liberdade condicionada, relativamente também aos compositores, que só podiam conceber uma peça musical até cerca de 4 minutos e moio. Portanto, também dentro desse mesmo espírito de uma limitação que, metaforicamente, e não só, nos era imposto. Queríamos peças que pudessem facilmente ser transportadas. E daí, portanto, não estar a pensar tanto em propostas de escultura ou tridimensional. Embora, na realidade, alguns artistas tenham dribulado, vá, essa ideia da bidimensionalidade. Na realidade, nada é bidimensional, exclusivamente, tem sempre uma expressura. E este é um dos casos de um trabalho do Pedro Estudela, que, de uma maneira muito poética, tem aqui esta forma que, de alguma maneira, nós associamos a um elemento que pode existir em qualquer laboratório de química, mas que também pode ser uma espécie quase que de uma boia e uma tábua aonde o Pedro escreveu a frase, neste caso, do Hugo Mezena. Numa fase posterior, portanto, a parte musical é da autoria da Isabel Reis, portanto, também uma compositora, que trabalhou a partir destes elementos. No caso deste trabalho do António Olaio, os detalhes aqui proliferam, aliás, em todas as obras. Mas eu poderia, por exemplo, focar-me, e isso é uma decisão minha neste momento, na figura, que está aqui uma figura masculina, devidamente atrás, com uma outra figura que parece que está a empunhar uma arma ou alguma coisa. Ou seja, há todo um enredo circular, numa ideia quase que de um tempo mítico, que não tem princípio nem fim, algo muito, se quiserem, muito associado às poéticas de autores como Salvo Otávio Paz e outro, O Mito do Eterno Retorno, Nietzsche, enfim, toda uma série do Tempo dos Deuses, por assim dizer, e num texto que aparece não somente, portanto, o texto é do Bernardo Pinto de Almeida, não é? E o António Olaio quis traduzi-lo para inglês, portanto, para além da escrita do texto em português, ele também está escrito, portanto, em inglês, mas o título da obra é em francês, Petit Moulo. Enfim, um detalhe é que aqui temos um rosto que não tem boca, tem olhos e tem um nariz, portanto, algo que está a anunciar esta situação. A peça musical é autoria do Nuno Peixoto de Pinho a partir, digamos, dessas referenciais. Em alguns casos, portanto, os artistas plásticos inseriram e transcreveram os textos de uma maneira quase que ínfima, transformando essas palavras quase que em algo que pode ser similar a uma assinatura. No caso deste trabalho da Graça Pereira Coutinho, portanto, a Graça Pereira Coutinho trabalha sempre em materiais portanto, muito leves, nomeadamente, por exemplo, papel de arroz, que é um papel muito frágil, com materiais que muitas vezes ela incorpora e que estão na natureza, se quiserem, e ela trabalha a partir de um texto do Francisco Duarte Mangas que diz A peste fareja-nos o medo, mãos lavadas, coração em pousio. E aquilo que na realidade depois nós podemos aferir e quando estamos a ver num monitor aproximamos, afastando, podemos aumentar a imagem, etc., é que proliferam aqui uma escrita encarnada, uma caligrafia da Graça análoga, portanto, da assinatura da própria que está disseminada quase que nesse distanciamento social que parece que também habita dentro deste trabalho belíssimo da Graça. Este situacionismo mais estilístico da Ana Fonseca que trabalha a partir de uma gravura antiga e colocando uma série de intervenções como que pequenas zonas translúcidas que sobrepostas à gravura todavia nos permitem um reconhecimento daquilo que é que é a iconografia de base mas que está mediada por um elemento como quando nós estamos a atravessar o nosso rosto por uma máscara e ficamos escondidos. E as frases neste caso do Afonso Reis Cabral talvez haja um mundo entre amores mas 15 passos em casa não bastam para o alcançar. A peça musical é do Pedro Pinto Figueiredo. Relativamente a este trabalho do Jorge Abad que é um desenho muito saturado que de alguma forma nos faz pensar a nível daquilo que possa ser esse conceito do detalhe que eu avancei inicialmente daquilo que muitas vezes quando nós olhamos uma pintura ou até umas iluminuras antigas nós terminamos por Palimpo Sexto ou seja numa época por exemplo medieval para não ir mais atrás em que não prolifravam propriamente as resmas de papel A4 associíveis nos supermercados realmente o ato de pintura e de escrita tinha que passar pela sustentabilidade de serem raspados os pergaminhos as peles dos animais porque não havia materiais e nesse caso muitas vezes não era tudo totalmente raspado porque ficavam vestígios daquilo que tinha lá estado escrito ou desenhado e por cima vinha outra pessoa que ia escrever ou desenhar portanto essa ideia de camadas de tempo e de camadas de criação artística esses palimpo Sextos é um pouco também essa ideia que está aqui transposta no trabalho do Jorge Abad em que ele escreve as palavras constitutivas da frase do Nuno e Gino confino-me refino o infinito não vá afirmecer antes de finis terra e sem fim me finar e que o que realmente acontece é que há uma saturação e o Jorge utilizou essas diferentes palavras constitutivas da frase numa forma que na realidade nós já não estamos a ler a frase da mesma forma como eu estive a dizer-vos a partir da tabela mas é um empastamento de dias de pensamento de vidas de memórias que está aqui o trabalho do Pedro Calapês é um trabalho feito a partir do texto do Gonçalo M. Tavares e por sua vez com a concepção musical do Sérgio Azevedo o Pedro Calapês já há alguns anos é esta data que tem desenvolvido projetos em que a imagem neste caso é a imagem que tem uma densidade cromática justual e simultaneamente descrita é compósita ou seja ele concebe várias unidades que depois colocadas dentro de uma sequência específica fazem a leitura realmente daquilo que é a obra e foi digamos dentro dessa perspectiva que este trabalho foi concebido o texto do Gonçalo M. Tavares a geração dos humanos com os olhos estupefactos uma nova geração dos humanos os humanos espantados e depois podemos viajar até pequenos detalhes de passagens de diferentes cores e tonalidades de cores que estão no fundo a desenhar quase uma paisagem imaginada e é onde há todo um trabalho que realmente é complexo e quase que labirínticos é esse espanto esse estupefacto essa estupefacção em que nós estamos a viver de uma maneira quase que sintética e de convergência temos esta peça de um dos escultores emblemáticos da sua geração e não só portanto uma referência no panorama da escultura em Portugal e da arte que é Zumir de Carvalho que trabalha a partir do texto de uma jovem escritora que é Filipe Alial e por sua vez o compositor que ficou associado a esta dupla é realmente alguém muito emblemático aqui também em Serveira uma vez que desde as primeiras edições esteve presente que é o maestro António Vitorino de Almeida e este trabalho do Zumir de Carvalho é muito gritante é muito sanguíneo se quiser e um dos aspectos que a dada altura na montagem nós chegamos à conclusão é que tinha havido vários artistas para quem a cor vermelha ou encarnado como quiserem estava presente mais em detalhe ou mais expandido e na realidade depois as pessoas estavam comigo e diziam ah pois mas isso nós estamos numa época em que pensamos em sangue pensamos em vida pensamos em dinamismo e o vermelho é uma cor que tem muitos simbolismos como nós sabemos o texto que eu vos comentei que é da Filipe Aleal dirás que estou belo a chegar que estou vivendo o que acordamos e atravessa num rasgão não é como qualquer algo que nós conseguimos retirar para respirar para estar do outro lado e que dá essa noção de expandido Ana Pérez Quiroga que é a artista plástica desta autora desta obra muito frequentemente trabalha com neon e neste caso são aspas pronto que no fundo estão aqui a assinalar aquilo que seja um texto da qual ela se apropria porque não é da sua autoria daí estar entre aspas e o texto está aqui colocado numa dimensão de leitura como é habitual da esquerda para a direita é este o Corrimão se me sentasse nele desceria até à tua juventude o texto é do Daniel Maia Pinto Rodrigues e neste caso concreto é uma peça que é complexa eletrificada com um vidro que gera essa profundidade essa espessura tranquila eu diria em que realmente essa nossa observação do detalhe pode digamos parar ou congelar ou na frase que está escrita quase como se fosse um semicírculo alargado ou na dimensão mais tecnológica dos elementos que possibilitam a viabilização lumínica e esta ideia da luz portanto também é muito interessante quando nós pensamos na presença que tem a luz na arte contemporânea e que na realidade está a responder a premissas que são bem diferentes daquilo que por exemplo era numa estética medieval a chamada metafísica da luz mas talvez a luz continue obviamente a ser um sinónimo uma metáfora de conhecimento de saber de qualquer coisa que nós não possuímos que nos transcende e que nós queremos ascender para poder dominar portanto talvez não estejamos tão longe ainda ainda sobre essa referência do vermelho do encarnado temos aqui este ponto neste trabalho do Francisco Laranjo com uma pequena um pequeno sinal que equilibra a composição uma composição que é experienciada que é vivida que é pensada que tem uma contenção que reverbera digamos uma referência e um pensamento estético no caso deste artista que tem a ver muito com a metafísica e as filosofias orientais e com aquilo que seja uma linguagem plástica muito enxuta onde há uma densidade que está plasmada enfim o texto é igualmente muito contido sempre o invisível é esta frase do Paulo José Miranda sempre o invisível este trabalho da Susana Piteira a partir de frases da Rosa a Alice Branco e que depois teve a abordagem em termos de composição do Francisco Monteiro a frase da Rosa a Alice a casa perde o meu rasto ao guardar-me as sombras pela janela o amanhã desabriga esta foi a abordagem que a Susana Piteira desenvolveu e de alguma maneira nós conseguimos vislumbrar aqui aquilo que é uma transcrição com a caligrafia da Susana Piteira que assina Rosa Alice Branco e também é muito curioso que nesta obra plástica aparece a assinatura de alguém que não é o artista plástico que é o escritor porque na realidade se não houvesse esta frase a obra poderia ter sido outra a trabalhar a ideia de casa para um mundo mas aqui direcionada a partir também da apropriação do pensamento desta escritora a peça musical também vos convido a ouvir como anteriormente tinha comentado e temos outra vez o vermelho um outro vermelho outra tonalidade de vermelho que aqui é acentuada um vermelho mais seco mais desgastado nesta tonalidade da pintura sobreposta o Avelino Sá que é o autor desta obra é um artista que trabalha muito na técnica da encáustica é uma palavra bonita a ir ver na Wikipédia que eu não vou estar aqui a explicar e na realidade há essa densidade ao mesmo tempo detrás de uma subtileza que aqui eu vos convidava a aproximar há aqui uma faixa branca que atravessa esta outra caixa dentro da própria caixa que é a obra esta linha é trespassada por uma espécie quase que de gráfico de temperaturas ou de ritmos que é subitamente interrompido várias vezes por outro lado se repararem não são os nossos olhos que estão a ver mal mas isto está escrito como o nosso amigo Leonardo da Vinci já tinha tentado em espelho o texto é do Pedro Eiras e a peça musical é do Jaime Reis é pintura do Sobral Centeno portanto este trabalho do Sobral Centeno a partir do texto de Manoel Cabral foi trabalhado em termos musicais pelo Luís Soldado e por exemplo neste caso eu sei que eles já estabeleceram conversa entre os três já daqui destes trípticos já estão a surgir situações vamos nos encontrar queremos nos conhecer pessoalmente se calhar fazer outros projetos isso também realmente foi um dos objetivos que eu me coloquei era que as pessoas estivessem em rede e que em vez de ficarmos mais circunscritos a possibilidade de um contacto digital virtual pudesse alargar essa relacionalidade chegamos quase ao final deste percurso que eu fiz no sentido horário dos ponteiros do relógio mas que depois nós podemos andar aqui aos zigzags esta peça que é em chapa eu vou fazer algo que não se pode fazer para ouvir nesta espécie de cortinado que o Isaac Pinheiro concebeu aquele cortinado que nós tínhamos na janela da nossa casa que temos e que estava corrido que estava a tapar a vista ou que de alguma maneira nos protegia e o Isaac e foi muito engraçado porque não falaram e acho que nem sei até se se conhecem pessoalmente o Isaac também escreveu a frase em espelho e de repente eles ficaram muito surpreendidos como é que o outro também tinha tido a mesma ideia e conquistadas de formas totalmente diferentes o texto do Isaac Pinheiro é da Maria Rosário Pedreira e a peça é musical é do Carlos Marecos é uma peça que é muito curiosa e que realmente é uma ideia de trompe-l'oeil há pessoas que chegam aqui e pensam mas esta é pintura não afinal não é pintura é mesmo aquilo que parece ser é uma telha ondulada a partir da qual ele trabalha e enfim e aqui nós confrontamos-nos com a nossa imagem embora a imagem que está lá a imagem é um autorretrato do Albuquerque Mendes esta peça é reverbera através daquilo que vão reparar que é uma moldura em espelho onde nós nos estamos a ver refletidos e onde passamos a ser um pouco partícipes do autorretrato que é do Albuquerque Mendes é um trabalho que surge com a inclusão a inserção do texto de Autoria da Capicua e as frases portanto são trabalhadas a partir de confiar no outro confinar o corpo confirmar o troco braços são dois abraços só depois e a frase aparece escrita numa até uma fonte de letra que nos faz lembrar a escrita antiga da máquina da máquina de escrever portanto numa memória também de um autorretrato que pode não ser de todo asseverado a um tempo presente mas há mais há mais são 15 mais 15 mais 15 mais 5 quais são os 5 são 5 designers que a quem nós colocamos o desafio de escolher aquilo que fosse a sua imagem relativamente a este conceito da exposição e do projeto esses designers conceberam uma imagem para a exposição que não somente está a dar visibilidade aos conteúdos da exposição mas também a sua forma de pensar este de casa para um mundo esses cartazes que vão poder ver em diferentes supostos quer em termos de materiais quer também em formato digital são a autoria da Beatriz Horta Correia do Nuno Sacotinho da Joana Machado do Francisco Providência e do Miguel Gaspar portanto espreitem tentem descobrir online e aqui em Serveira essas imagens obras cartazes dos 5 designers que completaram esta pleia de protagonistas de casa para o mundo e aí Tchau, tchau.